Gosta de receitas caseiras? E de poesia? E que tal crônica? Se você respondeu sim para todas as perguntas, o livro Emoção, Sabor e Reflexão vai ser um prato cheio. Com todos esses ingredientes, o lançamento da obra incorporou o calendário de comemorações dos 10 anos do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, o GGBS da Unicamp. Este livro tem, para cada dia do mês, um poema, uma poesia, uma receita culinária e uma reflexão para a alma. Neste livro, esses três ingredientes básicos para a sobrevivência humana estão abordados de uma forma leve, suave, alegre, que possa trazer ao leitor o combustível para a sua vida. Os poemas ao longo das páginas têm um toque de romantismo. São frutos de cartas que Orlando trocava com a esposa quando namoravam. O livro reúne ainda colaborações de diversas pessoas, entre elas, funcionários e ex-funcionários da Unicamp e amigos do autor. Nós temos como autores o professor Antônio Márcio, que é do Instituto de Economia, a Valentina, que já trabalhou aqui na Unicamp, está aposentada, Francis, que trabalhou no Instituto de Economia, também está aposentada, a minha esposa, que trabalha no Instituto de Geosciências, e temos também três, quatro amigos, que são amigos do nosso relacionamento, que contribuíram também na formação e finalização do livro. Quem participou do lançamento, além de levar o livro para casa, também ganhou um mimo. Um potinho com geleia de abacaxi com pimenta, receita de uma das autoras do livro. Lançar o livro como parte da festa pelos 10 anos do GGBS só caracteriza ainda mais o papel do grupo na universidade. Ao completar os 10 anos, é importante mostrar o que foi feito nesses 10 anos e continuar fazendo. E aí, dentro da programação, surge esse livro, é o terceiro do Orlando e os três apoiados pelo GGBS, só que esse tem uma característica um pouco diferenciada. Ele organizou, ele jantou pessoas da comunidade da Unicamp e fora, e integrou através de reflexão, sabor, culinária, o que é um livro diferente. Tem um conteúdo que nos inspira a ler, refletir e a cozinhar. E quem pensa que a comemoração para por aí, se engana. Hoje a gente encerra uma fase. Agora, em fevereiro, teremos o lançamento do livro com essas histórias do GGBS, teremos um show de inclusão e também um vídeo, que nós contamos até com o apoio da RTV para produzir e vamos lançar em fevereiro. 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 RTV para produzir e vamos lançar em fevereiro.